Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória Cintanudo, a esperança aqui, o blog do Chiquitinha Maravilha hoje, dia 1º de dezembro de 2013, Campeonato Baino de Futebol Feminino a segunda rodada aqui no Estádio Municipal de Dias da Bahia Brasil, estarão jogando as equipes da Lusaka e o time do o time da Redenção, né? Lusaka e Redenção jogam daqui a pouquinho aqui hoje, domingo pela manhã estamos aqui às 10 horas e 32 minutos daqui a pouquinho vai chegar o time da Redenção para enfrentar a equipe da Lusaka que perdeu a primeira partida jogando em Veracruz pelo placar de um tento a zero, jogou bem a Lusaka, mas não deu para vencer e estabeleceu ali a sua primeira derrota nessa competição da primeira rodada, hoje pensamento total é a recuperação do time da Lusaka aqui no Estádio de Dias da Bahia Brasil jogador aqui no aquecimento do time da Lusaka, que foi vice-campeão baiano de 2011, naquela empolgante jornada do ano citado, onde fez uma excelente campanha e chegou junto quase, quase, arrebata o título da hegemonia do time do São Francisco do Conde Esporte a vida, saúde e alegria pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a Asamoria vamos que vamos ver essa galera aqui na pré-jornada daqui a pouquinho jogando bola aqui no tapete verde no Estádio Municipal de Dias está para a Bahia Brasil o time da Lusaka enfrentando a equipe da Redenção do time da Redenção daqui a pouquinho vai chegar aqui e pintar no gramado do Estádio Municipal de Dias está para a Bahia Brasil na segunda rodada do Campeonato Bairro Feminino 2013 visite em Dias Dabra cidade Rainha das Águas fundada em 1614 por Francisco Dias Dabra o neto querido e amado do amor xerife real Garcia Dabra ali o fundador da Casa da Torre portanto, 2014 400 anos como povoação que originou o atual município de Dias Dabra para a Bahia Brasil que foi emancipado no dia 25 de fevereiro de 1985 o Chiquitinha votou nesse dia na ata conforme o documental do Chiquitinha Maravilha no seu título eleitor portanto, portanto, essa data para o ano 2014 400 anos de povoação o município de Dias Dabra que foi quindado a condição de município no dia 25 de fevereiro de 1985 em 1953 o município de Dias Dabra passou a condição no caso da povoação a condição de distrito instalado em 1959 a partir de 1972 no governo de Juracir Maganete foi então guindado a estância hidromineral ato do governador que assinou guindando a povoação o distrito de Dias Dabra a condição de estância hidromineral e a partir de 1985 via princípio popular a votação do reverendo da população que optou pela emancipação do município de Camarceiro lembrando também que até 1920 a povoação e também o distrito de Dias Dabra no caso aqui a povoação pertenceu ao município de Mata de São João a partir desde a sua fundação também nasceu aqui em Dias Dabra Santo Titara em 1801 partizado na igreja do Bom Fim de Mata Santo Titara que também compôs o hino 2 de julho e também o poema Paraguaçu os dias da velhência matem-se da velhência dupla cidadania porque depois o município de Dias Dabra passou a sua autonomia portanto Titara também ali escreveu o poema Paraguaçu e também compôs o hino 2 de julho a letra do hino 2 de julho que é tocada nos jogos que antecedem os campeonatos brasileiros aqui no estado da Bahia Bahia Brasil daqui a pouquinho a bola vai rolar com o CD aqui no tapete verde aqui do estado Cândido Soares Antigo Cajadão que foi inaugurado no dia 4 de dezembro de 1994 portanto para o ano 2014 20 anos também de inauguração do estádio municipal de Dias Dabra Bahia Brasil aqui é jogador da Lusaca no bate-bola aquecimento daqui a pouquinho vai enfrentar a equipe do Redenção pelo Bahia 2013 patrocinada pela Federação Bahia de Futebol aqui é a panorâmica do estádio municipal de Dias Dabra ali as arquibancadas 100 bens de arquibancada capacidade para 3.600 pessoas 14 degraus de 100 metros matematicamente 3.600 pessoas tem muita área ali no fundo que pode ser ampliada de estado ali tem 80 por 70 pode botar uma casa de 20 degraus e capacitar o estado de imediato para mais 2.500 pessoas passando a ter mais ou menos 6.000 pessoas aqui no estado municipal depende portanto do apoio do governo Jacques Vara para ajudar a prefeita Jussara a mandar a verba para poder ampliar o estádio José Cândido Santos aqui no município de Dias Dabra Bahia Brasil já que o governo do PT Dias Dabra PT Bahia PT porque não Jacques Vara com suas lideranças seus deputados que tem aqui participação na vida política de Dias Dabra colocar aqui uma verba especial para a ampliação do estado municipal de Dias Dabra Bahia Brasil que em 2014 completa exatamente 20 anos de inauguração inaugurada no dia 4 de dezembro de 1994 o Chiquitinho estava aqui presente na inauguração do estado municipal de Dias Dabra Bahia Brasil aqui o aquecimento com bola da jogadora da Lusaka daqui a pouquinho enfrentar a equipe do Redenção 10 horas 37 minutos não chegou o time da Redenção daqui a pouco a gente volta com mais reportagens aqui sobre Lusaka e o time da Redenção aqui no municipal Dias Dabra Bahia Brasil